Dentro de mim existe um lugar, um espaço pra alguém completar Alguém que me entenda, me compreenda, alguém disposto a amar Não sou um ser perfeito, mas sei que Deus em mim irá terminar A sua obra, a sua misericórdia, cada dia vejo-se renovar Será que nas horas em que eu falhei, você me olhou com perdão Nada é mais importante do que nossa comunhão Meu irmão, eu preciso tanto de você Me dei a mão e juntos vamos correr Pelos campos do Senhor E conhecer o que é o amor Que trastura e restauração Será que nas horas em que eu falhei, você me olhou com perdão Nada é mais importante do que nossa comunhão Meu irmão, eu preciso tanto de você Me dei a mão e juntos vamos correr Pelos campos do Senhor E conhecer o que é o amor Que trastura e restauração Eu preciso tanto de você Me dei a mão e juntos vamos correr Pelos campos do Senhor